Par com os problemas de pelos do Gui, tá? Essa cera aqui é indolor, não tem dor nenhuma, tá? Sente o cheirinho aqui do mel, ó. Gostoso, né? Não vai doer nada, você vai ver. É indolor, é indolor. Depois você vai, você viu? Você já depilou? Calma, é indolor. Três! Não saiu nada. Não saiu nada. Tá, ué, você falou que não... Tá, ué, você falou que não... Mas... É indolor, amor, não é? Ai, que derro, indolor. Você falou que era indolor, nossa! Tá, ué, você falou que não... Mas... É indolor, amor, não é? Ai, que derro, indolor. Você falou que era indolor, nossa! É porque ela não tava... Vai! Porra, puta merda! Deixa. Vai, pô! Coitado, gente. Nossa! Vai lavar, filha. Vai lavar, filha. Vai, Ribeiro. Imagina isso. Aqui, ó. Na mulher. Imagina a menina. Isso, ó. Isso, ó. Isso, ó. Isso, ó.